Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Felipe Persigo, no vídeo de hoje vamos responder perguntas que vocês têm me feito no Instagram, inclusive caso você ainda não me siga, arroba felipepersigo com dois p's e o meu é o verificado, cuidado com fakes, esses fakes estão aí direto pelo Instagram. Vamos começar então com a nossa primeira pergunta, uma pergunta feita pelo Bruno MZS, comprar cripto através do Hash11, tem o risco das minhas criptomoedas sumirem? Boa pergunta Bruno, e até para explicar um pouquinho para vocês o que seria o Hash11, Hash11 é um ETF, Exchange Traded Funds, é um mecanismo que utiliza-se fora do Brasil, dentro do Brasil também. Basicamente é quando uma instituição financeira, ela compra alguns ativos e cria como se fosse uma grande cesta desses ativos. E o Hash11 é um ETF então da Hashdex, que é uma das maiores instituições aí do mercado cripto, no mercado tradicional, talvez do mundo, do Brasil sem dúvidas é a maior, do mundo talvez uma das maiores, talvez fica atrás ali de Grayscale e outras grandes instituições. Mas a pergunta aqui é muito interessante, porque quando a gente fala de cripto, a gente sempre fala sobre nós fazermos a custódia do nosso ativo, sobre nós pegarmos os nossos bitcoins, armazenarmos ali nas nossas wallets, no nosso celular, no nosso computador, enfim, aonde você quer que armazene. E quando você compra um ETF, não é você que está fazendo a custódia daquele bitcoin. E também não é a instituição financeira que está te oferecendo aquele serviço, aquele produto financeiro. Se a gente pegar aqui o caso da Hashdex, o Hash11, quando você investe em um ETF desse através, por exemplo, da XP, através de uma outra corretora do BTG, seja lá qual for a corretora, você está investindo naquele produto financeiro e aquele produto financeiro, ele tende a replicar o bitcoin e outras criptomoedas, né? Porque o Hash11, ele segue o NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, que é uma cesta de moedas, né? Uma cesta ali de criptomoedas. Então, quando a Hash11 recebe o seu dinheiro, a Hashdex recebe o seu dinheiro para alocar no Hash11, ela precisa correr e comprar esses criptoativos também ali para dentro. E para comprar aqueles criptoativos, ela vai comprar bitcoin, vai comprar litecoin, vai comprar ethereum, vai comprar chainlink, fiocoin, as criptomoedas que fazem parte desse índice. E essas criptomoedas não vão ficar com a Hashdex, elas vão ficar num custodiante. Não sei qual é a custodiante hoje da Hashdex, para ser bem sincero, acredito eu que seja a BitGo, que é a principal aí do mercado, tá? Então, a BitGo, ela faz a custódia, ela tem um seguro contra roubo, coisas assim, um mecanismo de segurança absurdo por detrás dos fundos. Então, a pergunta que você me fez é, tem o risco de eu perder as minhas moedas? Até tem, né? Até tem, caso a BitGo, que é a custodiante, tenha algum problema. Porém, a BitGo é assegurada, né? A BitGo é assegurada. Então, caso tenha algum problema ali naquelas criptomoedas, você provavelmente receberia o seu dinheiro, tá? Então, é muito provável que isso não aconteça, porque é a principal custodiante do mercado, e aí a gente teria corretores com problema, a gente teria fundos com problema, e é muito difícil que isso aconteça. Óbvio que pode acontecer, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, a forma mais segura de você ter criptomoedas e não perdê-las, é você armazenar elas com segurança na sua wallet, com as suas chaves privadas, você fazendo a custódia. Obviamente que se você for uma pessoa que é meio desleixada, que você não anota bem as coisas, enfim, você também pode perder você mesmo fazendo a custódia. Então, é aquela questão, né? O que você prefere? Ter o Bitcoin na tua mão e correr o risco, ou confiar em uma terceira pessoa e correr o risco daquela pessoa? Eu sei que tem muitas pessoas que preferem Hash11, que preferem ETFs, por serem mecanismos no mercado tradicional, então fica a seu critério. Gosto do Hash11, gosto muito da proposta da Hashdex, de todos os fundos deles, inclusive devo fazer uma live aí com eles no Instagram, e estou trazendo alguns conteúdos sobre ETFs também lá. Então, não esquece, se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever também, e se você ainda não me segue no Instagram, arroba Felipe Persigo. Bom, vamos então para a nossa segunda pergunta, pessoal. Lucas Guedes Loures. Felipe, tenho 50 mil para aportar, 25 mil em Bitcoin, 15 mil em Ethereum, 10 mil em Solana e Dot. O que você acha? Bom, Lucas, vamos lá. A primeira coisa que você tem que me responder, antes de eu te responder, o que você quer fazer com esse dinheiro? Qual é o tempo que você precisa desse dinheiro? Por que você está investindo em cripto? E qual é o prazo que você está olhando? Por que eu faço essas perguntas? Porque se você me responder, ah, eu quero ganhar dinheiro, talvez eu ficaria um pouco apreensivo e falaria, eu acho melhor você ir com calma, e acho melhor você procurar outra coisa para ficar ganhando dinheiro. Óbvio que a gente ganha dinheiro com cripto, sim, mas a gente não deve ir com essa mentalidade. Por que eu estou falando da escala de tempo? Porque quando você investe em criptomoeda, o ativo é extremamente volátil. Então, se você, por exemplo, acompanhou aqui o nosso quadro Além do Hype, de um mês para outro, o nosso aporte tinha desvalorizado 22% na média. Então, puxa, você aguentaria uma desvalorização dessa no teu portfólio, caso você botasse os 50 mil hoje, no caso aqui do Lucas? Eu acho que não. Então, o que eu sugeriria você fazer? Eu acredito que se você tem um valor patrimonial, 50 mil reais já é um valor legal para o investimento, eu colocaria em frações. Então, eu começaria comprando ali 7 mil no mês, 10 mil no outro mês, 5 mil no outro mês. Pô, Bitcoin caiu muito. Compra mais 5 mil. Por quê? Por que eu estou falando isso? Dependente do valor, da quantidade de aportes que você vai fazer, é importante você fazer uma ponderação e colocar pequenos valores em cada aporte para mitigar o risco de você comprar o Bitcoin e ele, pum, cair demais e as outras criptomoedas também. Lembrando que altcoins, que são essas moedas que não são Bitcoin, elas são muito mais voláteis. Então, tipo assim, se você comprar, ela pode variar muito mais que o Bitcoin. Então, minha sugestão, no caso aqui do Lucas e para você que está assistindo, começa colocando de pouco em pouco que é mais fácil de você não tomar uma ré, de você não se ferrar comprando o topo e também caso você compre fundo, você consegue ali ir fazendo um preço médio melhor. Mas o importante é você ir devagar, ir consciente, olhar o porquê que você está entrando. Putz, eu quero construir uma carteira de investimento, uma aposentadoria, alguma coisa assim. E aí você começa entrando de pouco em pouco. Terceira pergunta. Vamos aqui para a nossa penúltima pergunta. Ela é da Isabela e ela não é muito aqui sobre cripto. Eu gostei dessa daqui porque eu acho que é importante. O que você faz para deixar o seu dia mais produtivo? A Isabela aponta o de Fátima. Boa pergunta, né, Isabela? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante até no Instagram sobre produtividade, o que eu tenho feito. Eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu faço e o que eu gosto de fazer para aumentar produtividade. E a primeira coisa que me fez aumentar produtividade foi começar uma rotina de treinos, de exercício físico, seja lá que for, corrida, musculação, natação, o que você quiser. Então, uma rotina de treinos e começar a aumentar a rotina de uma certa forma. Então, eu comecei com três dias na semana, há dois anos atrás. Aumentei para quatro, fui para cinco. Hoje eu treino cinco dias na semana. Todos os dias, às sete horas da manhã, já estou na academia. Depois eu comecei a aumentar, então, mais treinos. Comecei a colocar pilates duas vezes na semana. Comecei a praticar luta duas vezes na semana. Fim de semana ainda dou uma caminhada no parque. Então, você tem que se perguntar, pô, Felipe, mas você consegue fazer tudo isso? Caraca, que trabalheira. Mas é que tá. No começo eu também achava que era uma trabalheira. E o prática do exercício físico começou a me condicionar mentalmente. Então, todos os dias acordar cedo e ir para a academia já é uma vitória que eu faço durante o meu dia. Nove horas da manhã, já treinei, já tomei café e já tá pronto para trabalhar e já tô no gás. Por quê? Eu já treinei, já tô com o meu metabolismo acelerado. Então, quando eu vou lutar, quando eu vou fazer uma coisa assim, aumenta a minha endorfina, aumenta a minha adrenalina ali e eu consigo produzir muito mais no meu dia. Outra coisa que me ajudou muito, alimentação. Alimentação saudável, uma quantidade certa de carboidrato, uma quantidade certa de proteína, uma quantidade certa ali de verdes, não tomar refrigerante no meio de semana, tudo isso me ajudou a manter um foco e ter mais produtividade. Então, pode parecer bobagem, mas essas duas coisas, alimentação e treino, me ajudou muito. Falando em termos um pouco mais práticos, caso você já faça isso, uma outra coisa que me ajudou muito, acordar e arrumar a cama. Primeira coisa, arrumar a cama. Por quê? É uma microtarefa que você já executa. Então, você já acordou e já arrumou a cama. Coisas que demoram menos de um, dois minutos, eu faço na hora. Almoçou alguma coisa? Pô, taca a louça na pia? Já lava. Sabe? Então, esse tipo de coisa ajuda a aumentar produtividade. Sem contar, você também fazer uma agenda. Isso nem preciso falar. Coloca ali as tarefas. Tarefas não, né? Coloca ali na sua agenda os seus compromissos. Foca no seu compromisso principal, aquilo que vai te trazer mais resultado durante o dia. Então, vamos supor aqui, durante o meu dia eu tenho reuniões, eu tenho treinos, eu tenho coisas para fazer, almoço fora, visita com alguma coisa. Mas qual que é a coisa mais importante que eu tenho que fazer no meu dia? Hoje, por exemplo, gravar vídeos. Por quê? Porque eu preciso trazer conteúdo, eu preciso renovar aqui o canal do YouTube, eu preciso levar conteúdo para os meus alunos, eu preciso gravar. Então, o que eu faço? As coisas mais importantes do dia, eu tendo a fazer pela manhã. Que é quando eu tenho mais energia e é quando eu não gastei a minha disposição com outras coisas. Então, essa é a dica. Bota a tua coisa principal como a primeira tarefa do dia, que isso vai te ajudar. Vou para a nossa última pergunta, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta. Gostou desse tipo de pergunta sobre produtividade, esse tipo de coisa? Me comenta aqui, o que você faz para aumentar a sua produtividade também? Eu gosto de saber. Nossa quarta pergunta é da Thaisa.Sousa Underline e ela me pergunta, Felipe, qual é o percentual ideal que você recomenda para se ter de criptomoedas na nossa carteira? Bom, essa é uma boa pergunta e isso só você pode responder porque só você tem a resposta. Sabe por quê? Só você consegue me dizer qual é o perfil de investidor que você tem. Você tem um perfil iniciante, moderado, arrojado, você é um cara ansioso, você é uma pessoa não ansiosa, você fica tranquilo com quedas, você não fica, você se desespera. E esse tipo de comportamento e esse tipo de informação só você pode me dar e é isso que vai definir o percentual da sua carteira. Como regra geral, como eu não conheço o perfil de todas as pessoas, eu vou aqui um pouco na média do conservador, do moderado, não é nem tanto conservador, é o cara que tem um apetite a risco, mas ele não sabe quanto que ele tem que alocar. O que eu sempre recomendo para essas pessoas? Começa com 2, 3% do seu portfólio, obviamente que se você tem 100 mil reais, 3% é 3 mil, é mais fácil. Agora, se você tem mil reais, você botar 30 reais é sacanagem. Então vai depender também o quanto de dinheiro você tem. Mas eu sempre recomendo, coloca um valor para você sentir o mercado. Então, puxa, eu coloquei ali 100 reais, 200 reais e eu vi o mercado cair. Caraca, o negócio não é tão simples. Mas eu continuei, continuei fazendo aportes e vi o portfólio crescer. Legal. Então é você começar com pouco. Agora, não, cara, eu tenho 10 mil para colocar por mês de aporte, e eu vou estar colocando aqui 5 mil em cripto. 50% e o resto eu vou distribuir. Também é uma estratégia. Tudo vai depender do teu perfil. Eu hoje tenho 25% em cripto. Nossa, eu achei que você tinha mais. Não, eu tenho 25%. Por quê? Porque eu acredito muito na estratégia Barbel. Ativos de alto risco para trazer uma rentabilidade na carteira e ativos super conservadores para manter mais estabilidade na carteira. Então aqui nos conservadores eu tenho renda fixa, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho bonds lá fora, eu tenho dinheiro em caixa em dólar. Então é isso que eu tenho super seguro, não vai me dar uma rentabilidade muito grande. Ou melhor, quase não dá rentabilidade. Aqui nos ativos de alto risco eu tenho cripto 25% e mais 10% no mercado acionário. No mercado acionário americano e mais um valor aqui em caixa para colocar nesse mercado. Por quê? Porque eu acredito que a simetria de cripto e a simetria de ações no mercado americano é muito boa para a minha carteira. Então eu garanto uma estabilidade financeira e um valor mensal de recorrência com os meus fundos imobiliários, com a minha renda fixa, LCA prefixada, juros mensais, os caramba. E na outro ponto eu tenho a volatilidade que vai jogar o meu portfólio para cima e caso ele caia muito eu consigo tirar uma parte aqui do tradicional e jogar aqui para o mercado cripto. Então é assim que eu faço a minha distribuição e é assim que eu recomendo as pessoas. Cara, vai com calma, coloca pouquinho, vai experimentando o mercado, sente a volatilidade, é importante você sentir a volatilidade do mercado. E aí pessoal, já me segue no Instagram, mandem perguntas, perguntas como essas eu recebo todos os dias, respondo por stories, estou lá ajudando a galera. Se você ainda não me segue aqui no canal, aproveite para se inscrever, o botão está aqui embaixo, um botãozinho vermelho escrito subscribe ou inscreva-se. Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo.